E começamos desde já com um projeto musical absolutamente incrível e que cruza oceanos. É uma homenagem a duas divas maiores da música de Cabo Verde, Cesária Évora e Celina Pereira. Comigo tenho já o Udi Fagundes. Olá, Udi, bem-vindo ao Conversa do Sul. O Udi descobre Cabo Verde, acompanhado pelo Gabriel, o Pensador, numa turné. Recorda-se dessa viagem? Sim, foi em 2016, se eu não me recordo, e fiquei maravilhado com o país e com a música. Até então não conhecia o trabalho da Cesária. E da Celina também, que fui conhecida depois, bem depois. E encontra-se semelhanças sonoras entre o cancioneiro tradicional de Cabo Verde, com as mornas, coladeiras, os batucos, os funanás, e as canções do outro lado do Atlântico, como por exemplo o samba? Sim, foi isso que me deu esse insight, porque já logo quando eu escutei a música da Cesária, me veio já lembranças da música do Brasil, como o choro, como o samba. E a partir daí é convidado, é desafiado, homenagear Cesária Évora e sente essa vontade também. Acrescenta-se depois a partida de Celina, que também traz para esta homenagem. É uma homenagem onde veste o papel musical do Brasil, numa fusão muito próxima com aquilo que se escuta em Cabo Verde. É muito natural essa fusão? Foi, eu achava, quando eu comecei a fazer essa pesquisa e querer fazer esse trabalho, achava que ia ser mais difícil, mas depois as coisas foram encaixando, assim, de uma forma que, pô, esse é o caminho. Este é o projeto, chama-se o samba de Cesária e Celina. O Woody Norman não está sozinho, está acompanhado pela Carla Correia. Ela, infelizmente, está com Covid-19, desejamos as melhoras rápidas para a Carla e não pode estar esta noite connosco. Este é um projeto que promete encantar os palcos para onde pisarem e o público. É fácil ser embalado por estes ritmos? Eu acho que sim. Eu sou suspeito de falar, mas acho que é muito fácil. A gente fez já dois concertos aqui em Lisboa. Três, né? A gente estreou no Centro Cultural de Cabo Verde e sempre com as salas cheias, assim, então o pessoal tem gostado muito da ideia do projeto. E tem também o seu projeto a solo. Vai sair já em maio um novo single. Isso, dia 10 de maio está saindo o single aí, é Poder, Poder. E pode mesmo. E vamos nessa. Vai ser um single também a revisitar essas sonoridades ou vai por onde? O que ritmos é que podemos encontrar? Estou indo, fui para a Jamaica. Isso promete. E estou misturando uma, é um artista de Alagoas, que já falecido já, o Mestre Verdelinho, com uma música do Manu Tchau também, que é uma das grandes referências que eu tenho. E que eu também muito gosto do Manu Tchau, é maravilhoso. Muito bem. Olha, o palco é seu, o Woody convido-o para lá. E para nos encantar, deixa-me que diga uma coisa. O Woody tem algumas semelhanças vocais com as homens guiadas destas canções que são arrepiantes. Vamos deixar os nossos telespectadores sentirem o mesmo. Obrigado. O Woody, o palco é seu. Muito obrigado. Vamos lá. Esperemos que deste projeto Samba de César e Celina saia também um álbum de tributo. Será certamente incrível. A prova vai acontecer agora.